Você já deve ter visto ou ouvido a Manu, vice do Haddad. O jornal inglês The Independent a apontou como uma das principais líderes mundiais do futuro. Sabe, futuro é agora. E feito por mulheres como ela, como eu, como você, que trabalham, estudam, cuidam da casa, dos filhos, choram, riem, lutam e sonham com uma vida mais digna, justa e inclusiva. Para todas, todos nós. Acredita que é possível transformar a política. Desde que estejamos de mãos dadas e juntas, nós estamos.